Estamos de volta com o programa da comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, são 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal, a gente ainda está recebendo as fotos para a promoção do Sazon até o dia 23 de dezembro. Presta atenção, a foto mais criativa vai ganhar uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto criativa para o WhatsApp do Sazon 991 27 0101, preparando um delicioso prato com produtos Sazon. Com nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro, a gente vai divulgar os nomes dos ganhadores ao vivo aqui no programa agora. Lembrando que todas as sextas-feiras você também pode ganhar uma linda cesta com os kits Sazon, como você está vendo aqui, viu? Então olha só, nessa semana aqui, hoje é sexta-feira, tem resultado de promoção. E quem ganhou a promoção da semana foi a Márcia do São Geraldo. Olha a foto da Márcia aí, olha, preparando um super prato. Viu aí? Continue mandando suas fotos, viu? Sazon deixando o seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. Muito obrigado, Marcinha. São 11 horas e 44 minutos. Neste momento, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Agora o professor Márcio Soares, ultramaratonista e professor da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, professor do curso de Educação Física. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo, prazer ter você conosco. Tudo bem, Amaral. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui com você para falar sobre o triatlo. Exatamente. Não é qualquer triatlo, a gente já vê aqui que é o triatlo na floresta, professor. Foi lançado esse projeto pela Universidade do Estado do Amazonas, é coordenado pelo senhor. Explique pra gente do que trata o triatlo na floresta. O triatlo na floresta é um projeto que visa a implantação de 18 polos de triatlo em 18 municípios, nos quais a UEA se faz presente através do curso de Educação Física. Então, o objetivo é, gradativamente, nos 18 polos, inserir o triatlo. Esse triatlo visa crianças de 12 a 15 anos e, na verdade, são 10 crianças selecionadas, crianças de 12 a 15 anos e, na medida do possível, esse número vai ser aumentado, mas existem algumas dificuldades, mas a gente vai levar isso com mais participantes. Bacana, professor. A gente tem umas imagens aqui do que foi realizado já no triatlo na floresta em São Gabriel da Cachoeira. E é pra você entender, porque, na verdade, quando a gente começa a falar de triatlo, muita gente cria uma certa barreira, não é isso, professor? Caramba, mas tem gente que nem sabe o que é. Na verdade, é uma modalidade esportiva e olímpica que tem muito a ver com a nossa região, porque nós temos condições especiais aqui pra prática do triatlo. Como é que foi o triatlo na floresta em São Gabriel da Cachoeira? Bom, esse São Gabriel da Cachoeira foi o primeiro município em que ocorreu a seletiva para a seleção das crianças. Então, essas são fotos de lá. Esses são os meninos selecionados. E foi um desafio muito grande em São Gabriel da Cachoeira. Tivemos que mandar as bicicletas e as crianças participaram, foram selecionadas e agora essas crianças vão participar. Como você mencionou muito bem, o nosso estado, o interior principalmente, tem essa condição, essa facilidade, essa oportunidade. E só lembrando a questão do lançamento do projeto na Concepção, o magnífico reitor, doutor Clinaldo Costa, mencionou muito bem no lançamento que o Amazonas não é só Manaus. Nós temos o interior muito carente, então esse projeto vem justamente, é mais uma questão social. Nós temos a participação, esses meninos, alguns deles, porventura, apresentaram desempenho, eles podem e vão vir até Manaus para participar das nossas provas aqui. Esses são os frutos desse trabalho realizado no interior. Que bacana, professor. É uma beleza muito grande. Olha, você que está em casa, o triatlo é uma modalidade esportiva e olímpica que reúne, entre tantos esportes, a natação, a bike e a corrida, não é isso, professor? Como é que isso funciona na prática? Eu sei porque eu sou treinado no triatlo, você sabe disso, né? Já teve essa experiência, né? Então, na verdade, o triatlo é uma junção de três modalidades. A natação, pela ordem de participação na natação, depois bike e depois corrida. E qualquer um pode fazer o triatlo. Logicamente, é bom uma avaliação médica, depois procurar um profissional de educação física e melhorar a parte física e a parte técnica. Mas, como você falou muito bem, a princípio parece uma coisa muito difícil, mas qualquer um pode sim praticar o triatlo. Professor, o senhor também faz assessoria na área de triatlo esportivo aqui na capital amazonense. Já treinam muitos atletas que, inclusive, participaram de competições internacionais de triatlo de longa distância, não é isso? Exatamente. Nós temos a Marcio Soares Esportes, a nossa empresa que presta assessoria. E nós já treinamos vários atletas que fizeram Ironman e provas de longa distância. Olha, é bacana conversar com o professor Marcio Soares, porque é uma pessoa muito simples. E olhando para ele assim, você não diz que ele é um ultramaratonista. Mas o que é um ultramaratonista, Amaral? Nem eu sei, porque eu estou muito distante disso. Eu prefiro que ele fale, mas é uma pessoa que percorreu uma longa distância nessa modalidade esportiva tão bonita, que lhe permite interagir com a água, ali com a bike, com a corrida, encontrar novos limites para o seu corpo. E o professor é um ultramaratonista. Foi o primeiro da região norte a completar uma ultramaratona. Explica para a gente, professor. Na verdade, é o Ultramê. Ultramê é um triatlo de longa distância. No primeiro dia, nós nadamos 10 quilômetros e pedalamos 145. No segundo dia, 275 de bicicleta. E no terceiro dia, 84 quilômetros correndo. Então, esse é o ultramê. E aí, eu tive a oportunidade e a felicidade de completar. Sabe o que é interessante? Que a gente fala disso, deve ter gente, caramba, mas tudo isso nadou 10 quilômetros, pedalou quantos quilômetros no total, professor? 470. 470 quilômetros, mas por que tudo isso? Olha, pessoal, a nossa geração, a geração controle remoto, a geração elevador, é uma geração, infelizmente, impactada pela ausência de qualidade de vida. E no momento em que você pratica uma atividade esportiva como essa, que é acessível a qualquer pessoa, como disse o professor Márcio Soares, você tem a oportunidade de se reencontrar com o seu próprio corpo. E é isso, basicamente, que acontece. Professor, agradeço muito a oportunidade de ter o senhor aqui para falar sobre esse projeto bacana, que é o Criáculo na Floresta. Eu sou treinado pelo professor Márcio Soares, posso dizer aqui e assinar embaixo. Além, é claro, ser uma pessoa simples, é uma pessoa que tem capacidade técnica para treinar. Eu encontrei, Marcelo Asmar, e eu queria que você participasse, porque você também é uma entusiasta das atividades físicas. Eu me encontrei em uma atividade física que me fez entender que eu não tenho limite, que o limite estava na minha cabeça. E, Amaral, olha só, não é de hoje que eu sou apaixonada pelo triatlon. Eu tenho uma grande amiga que faz parte da equipe do professor Márcio Soares, que é a Eliane Lima, que estudou comigo, ela é fisioterapeuta. Então, assim, ela, eu também vendo lá o Instagram dela, também me apaixonei pelo triatlon. E hoje eu estou fazendo um tratamento específico, eu estou com o joelho fraco, o joelho rebelde, justamente para fazer o treinamento de triatlon, porque o meu sonho é completar o meu primeiro triatlon. Então, eu estou fazendo um treinamento específico para isso, para começar a correr, fazer bike e nadar. E eu espero, francamente, o... Neta para 2016, Marcelo Asmar. A corda acabou, o mundo está girando e tu está sentado nesse sofá. Professor, o telefone está na tela, bacana ali, mas eu queria que o senhor reforçasse, quem quiser entrar em contato com a Márcio Soares Esportes, ou quem também queira colaborar com esse projeto bonito que é o triatlon na floresta, já realizado em São Gabriel da Cachoeira, com essa meninada ali que está sempre em contato com o Rio. Isso é muito bacana, pode reforçar para a gente. Eu quero agradecer e reiterar que essas crianças, nós teremos aqui uma grande prova de triatlon, o Challenge Amazônia, em março, e essas crianças, algumas delas, já vão estar aqui participando do triatlon, que vai ter um triatlon infantil. Exatamente. Então, isso também é muito legal. É emocionante, né, professor? Isso mostra como a nossa capital está crescendo, de receber um evento internacional como o Challenge, né? O Challenge é realmente um grande, um mega evento. Muito bem. Então, é reforçar o convite para as pessoas que querem fazer triatlon. O triatlon é acessível a qualquer pessoa, só precisa, logicamente, de uma orientação profissional. E como você falou muito bem, às vezes você pergunta, as pessoas questionam, você faz uma prova dessa, sofre muito? Gente, a gente, não vou dizer que não sofre, mas o prazer de fazer uma prova dessa, como nós conversamos, só quem faz, quem entende é quem faz. Então, não é só o sofrimento, pelo contrário, é muito prazeroso. Bacana, professor Marcio Soares, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Volte sempre quando tiver essas notícias bacanas, como o triatlon na floresta, vai ser sempre bom recebê-lo aqui. Obrigado. Obrigado a todos. Passa lá, Ismael, é contigo. Gostei de quando você falou que é seu sonho. É meu sonho, Maral. É se concluir o primeiro triatlon. Gostei. Meta 2016, me aguarde. Conto muito com o Robson Teixeira em casa. São 11 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai sair daqui de Manaus, vai trocar de assunto, vai lá pra Parintins, onde o Tadeu de Souza vai trazer pra gente aí os últimos acontecimentos lá com relação a um trio. Duas pessoas presas e um menor apreendido por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Coloca o Tadeu na tela pra mim. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar apresentou agora há pouco, aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, dois homens e uma mulher. O trio é acusado de estar envolvido com roubo, tráfico de drogas e estava de posse de uma arma de fogo. Marcos Lander Alfaia Pereira, 18 anos, o Landinho, e Nilson Luiz Santos Souza, o Cabeça, 39 anos, foram ouvidos pelo delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira. Também foi apreendido uma adolescente de 16 anos, namorada de Landinho. O primeiro a ser apresentado foi Nilson Luiz Santos Souza, que é suspeito de estar guardando armas de fogo que estão sendo usadas em assaltos em Parintins. Em poder do trio, a polícia encontrou 10 trouxinhas de maconha e um arpão. A informação que tinha é que ele estava guardando armas de fogo na sua residência. Em seguida ele falou que a arma não estava com ele, que estava na casa do chamado Landinho. Fomos até a residência do Landinho e encontramos droga, possivelmente pasta base de cocaína como mesmo. Olha só que a gente traz mais uma vez o trabalho incessante da polícia militar e da polícia civil, junto com a delegacia, claro, a delegacia fazendo as investigações aí, e a polícia militar dando resultado em Parintins. Parintins aí que é uma ilha, é a nossa cidade do boi e que tem que ser segura. A gente já trouxe várias ocorrências esse ano e principalmente com relação ao tráfico de drogas e crimes cometidos decorrentes do tráfico de drogas. Porto ilegal de armas, não é à toa que eles estão com armas, não estão com armas, vai cometer assaltos. Infelizmente é isso que acontece, mas mais uma vez, essa é a prestação de contas e o resultado desse trabalho dos policiais de Parintins. Amaral. Vamos com um destaque de segurança na capital amazonense. Finalmente acabou a polêmica das celas de luxo do complexo penitenciário Anísio Jobim. Isso mesmo. Se lembra daquelas celas encontradas dentro do regime fechado do Compage, que pareciam verdadeiros apartamentos de luxo com direito a regalias? Pois bem, a Secretaria de Administração Penitenciária resolveu demolí-las finalmente. E os detalhes a gente acompanha na tela do agora. A determinação partiu do secretário de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, As celas existiam há mais de três anos e foram descobertas em julho deste ano em uma vistoria surpresa feita pela Secretaria de Segurança Pública, o que causou um mal-estar entre as secretarias. O local abrigava o traficante Zé Roberto, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, preso durante a Operação La Muralha e transferido para um presídio federal. Era só o que faltava, né? O bandido faz tráfico de drogas, é responsável por centenas de mortes também relacionadas ao tráfico de drogas, aí é preso, vai para a unidade prisional cumprir pena. Há um custo mensal para o Estado por cada detento acima dos 4 mil reais. Não bastasse isso, ele ainda tem que ter regalias, como celas de luxo, que nós falamos aqui, comentamos a respeito disso. Uma atitude submissiva da postura da secretaria era essa, de permitir tamanha regalia com o dinheiro do povo. Entrada, inclusive, isso é muito sério, porque ali entrava a carne para o churrasco, o carvão, a bebida, a droga e a arma. Além, é claro, da comunicação para ordenar aquilo que deveria ser feito aqui do lado de fora. Quer coisa melhor do que ter um escritório reforçado com segurança, às custas do dinheiro público? Opa! Porém, para administrar o tráfico de drogas. Estava na hora de acabar essa pouca vergonha. Marcia Lasmar. É, Amaral, é importante dizer que na época ali, que foi feita essa vistoria pela Secretaria de Segurança, por meio do secretário Sérgio Fontes, foi criada ali uma tensão entre as duas secretarias, só que ele é que é o secretário de Segurança aqui e ele é que precisava fazer com que a segurança fosse tranquilizada e fosse pacificada. Por isso que ele tomou essa providência. Porque a gente sabe que de dentro das penitenciárias, muitos dos crimes que acontecem aqui fora são coordenados de lá de dentro. Então ele precisava fazer isso e é claro que ele o fez e agora essa cela que causou aí uma indignação a todos os cidadãos amazonenses acabou sendo destruída e já não era sem tempo. 11 horas e 57 minutos, Amaral. Marcia Lasmar, é interessante essa nova postura da Secretaria de Administração Penitenciária, que reforça as vistorias dentro das unidades prisionais, que responsabiliza o detento pela entrada de ilícitos. Hoje, se o detento foi encontrado, por exemplo, como foi encontrado lá no centro de detenção provisória do IPAT, se for encontrado, encontrado com uma arma dentro da cela, ele vai responder criminalmente e vai passar pelo menos 10 dias administrativamente no isolamento. E além de tudo isso, ele ainda pode ser penalizado com a suspensão das visitas íntimas e uma série de outros benefícios que ele pode ter. Então, essas medidas que estão dentro da lei já eram para ter sido tomadas há muito tempo. Não sei por que demora tanto. Agora, tem que agir. E é o que está sendo feito. Nós vamos em frente, Marcia Lasmar, essa história chama bastante atenção. Porque na zona leste de Manaus, lá na colônia Antônio Aleixo, a polícia acabou encontrando um local que era utilizado para embalo e refino de entorpecentes. Mas quando a gente observa aqui essa área, a gente imagina, não, isso é uma tenda de caçador, é o pessoal que foi acampar ali na área de floresta da colônia Antônio Aleixo, só que não é nada disso. O pessoal sabe que a PM está fazendo incursões dentro do bairro para fechar as bocas de fumo, aí o jeito agora foi migrar para a floresta, Marcia. É, eles viraram agora caçadores, não foi caçadores do bem, não. Essa imagem que você está vendo aí é uma toca para esconder a droga que a polícia descobriu. Ali, aí nesse local aí, os fabricantes, os traficantes de drogas ficavam ali escondendo droga e fabricando drogas. Eles acabaram fugindo, mas a polícia apreendeu, como você pode ver aí, 525, 525 gramas de cocaína, 25 gramas de skunk, porções de óxido, cocaína, pasta base de cocaína, além de uma arma caseira. E aí a gente vê essa situação aí, vê o trabalho da polícia, mais uma vez que esse ano foi incessante, eles não estão no recesso não, minha gente. O trabalho continua firme, forte, e agora eles vão sair em busca dos foragidos, porque os que estavam aqui nessa tenda, que não era nada de tenda de caçador, era a tenda da bandidagem, tenda do mal, estão sendo procurados pela polícia. E a gente vê aqui as apreensões da polícia e principalmente desarticularam ali um pequeno laboratório de drogas escondido no mato e acabou-se. É aí a gente continua com esse trabalho incessante da polícia e acompanhando esse trabalho, Amaral. Rapaz, eu fiquei olhando para esse buraco. Coloca no geral aí, Gesiel, que é para quem está em casa acompanhar. Meu amigo, não é que é o Tatu que virou traficante de drogas não, que você pode imaginar, poxa, mas até o Tatu está fazendo tráfico de drogas? Conversa fiada. É bandido que entra na floresta, arma a tenda para fazer embalo e refino de entorpecente, cava buraco para esconder a droga desse jeito. Mas está demais. A questão é simples também, né? Alguém denunciou e o cidadão faz isso. Denuncia, a polícia vai lá e desarticula o esquema criminoso. Tinha até um colchão, não queria dormir de rede não. Queria dormir de colchão, você está vendo aí? Volta lá, Gesiel. Aquilo ali é um colchão, meu amigo. Tem uma foto mais fechada que mostra. Não queria dormir de rede no meio da floresta, não. Quer dormir no colchão, Diego, passei abrindo aqui. É sério, a questão é muito séria. Nós continuamos com o destaque de polícia e vamos trazer informações de presidente Figueiredo, um homem que foi preso em flagrante. Aliás, havia um mandado de prisão contra ele, que só foi descoberto depois que ele chegou no 12º Distrito Integrado de Polícia aqui na capital. E aí se verificou que, além de falsidade ideológica, ele respondia por outros crimes. Estava sendo procurado havia bastante tempo. Está aqui na tela o Samuel Barbosa, Boeira dos Santos, de 30 anos detido pelo crime de falsidade ideológica. E aí quando chega na delegacia de presidente Figueiredo, verifica-se que havia um mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas. Já respondia, já era procurado por tráfico de drogas. E também é suspeito de fazer um roubo, um furto, lá no fórum do município de presidente Figueiredo. E essa mulher também estava com ele. Não sei se foi indiciada, mas estava com ele e foi detida no momento em que o Samuel foi preso pela delegacia de presidente Figueiredo. A gente vai em frente com o Agora 12 Horas. Um minuto, boa tarde para você que está chegando e acompanhando mais uma edição do programa da comunidade. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco tem música. E claro, a sua participação efetiva no programa da comunidade que traz também muitas dicas. E claro que Marcia Lasma é quem comanda essa parte. Diz aí, Marcinha! Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, porque eu emagrecia, mas depois eu engordava de novo e ficava naquele efeito sanfona. Foi aí que uma amiga minha me indicou o Lipomax. Falei, bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos e depois comecei a tomar o shake. E eu consegui resultado. Emagreci e mantive o meu peso. Agora eu estou super satisfeita com a minha autoestima lá em cima. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Ele vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax. Você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Valeu, Marcinha. Amanhã tem amado Batista na Arena Via Norte, Zona Norte da capital, meu amigo. Você que é romântico e ainda não tirou aquela foto, vou lhe dizer, está perdendo a tempo, porque olha a quantidade de ingressos que estão aqui nas minhas mãos. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ingressos. Mas não fica só por aí, você ainda tem a oportunidade de conhecer junto com a sua amada ou com o seu amado, o camarim do artista mais romântico desse Brasil. Amado Batista, amanhã na Arena Via Norte. Está fazendo o quê? Que ainda não fez aquela selfie bacana e romântica e enviou para o WhatsApp do programa agora. 981 16 35 29. Tem pré-show também, viu, Marcinha? Ora, se não tem, Amaral Augusto, e o pré-show é com ela, com a Fátima Silva. Fátima, qual a expectativa para o show amanhã? Ah, o melhor possível. Tenho certeza que o público vai se deliciar com a noite, com as músicas, com a amada Batista. E a gente vai estar lá fazendo a show de abertura e eu tenho certeza que o público vai se deliciar. Como é que está a tua carreira e a tua agenda de shows aí nesse mês de dezembro? Ah, está maravilhosa. Hoje tem zero grau, daqui a pouco, né? A gente também vai estar no Bosque Balneário, a partir das 20 horas, depois de zero grau. Amanhã tem o amado Batista, maravilhoso, né? A gente está no show de abertura. Ah, rapidinho os ingressos para você que está aí do outro lado. Preste atenção. Estão sendo vendidos na 2L, que é um estande de vendas lá na Via Norte e na APA Móveis, Manoa, centro da cidade. Qual é a outra APA Móveis, diretor? Manoa, centro da cidade. Tem outra APA Móveis também, que eu não lembro aqui. Está aqui, Marcílio Dias, São José e Manoa. E também tem o 2L, que fica lá no Shopping Via Norte. Amanhã vai ter o show e aí vai dar essa tua programação para o sábado. Vai só fazer o show do amado Batista. Não, o abado, o Batista, a gente faz o show de abertura, assiste, claro, né? Vai ter que assistir, né? Tem que assistir e depois a gente vai para o zero grau. A gente sempre tem o foco lá no zero grau. Tem outro show depois, então vai dar para o zero grau de novo. Zero grau de novo. E quero chamar a atenção que mais cedo, no sábado, a partir das 2 horas, nós vamos estar, elas cantam samba, no quilombo de São Benedito. É para um evento carente, assim, identidade, né? O ingresso é um brinquedo. Ah, para as crianças. Para as crianças, para doar, né? Depois a gente junta e vai dar uma comunidade carente. Também, se quem quiser comparecer, a gente vai receber com muito carinho lá. É amanhã? É um sábado também. Começa tudo 2 horas da tarde. Incansável, hein, Fátima? Incansável. É sair para as crianças, né? No Natal, aquelas crianças carentes, vá lá também doar seu brinquedo. Depois a gente vai estar lá fazendo o show de abertura do Amado e logo em seguida, zero grau. Sempre. Telefone para contato. Deixa eu dar rapidinho o telefone dela para contato. Pode falar aí, por favor, Fátima. 9-9-2-9-2-7-5-5-7. 9-9-2-9-2-7-5-5-7. Dá até música, né? Olha aí, 7-5-5-7. Então, enquanto você está aí preparando a sua agenda, marcando aí no seu calendário os shows da Fátima, a gente vai cantar mais. Agora? Vai cantar mais. Muito. Contar aí, mostrar para o pessoal como é que vai ser esse show do Amado Batista com o pré-show do Nunes e da Fátima Silva, que arrebenta. Adoro. A gente vai para o intervalo, já já a gente está de volta. Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo para silenciar A batucada dos nossos tantãs E no seu ecoar O samba se refez Podemos nos redimir Podendo sorrir outra vez Esse samba é eterno delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria O seu hábito natural O samba aparece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Quem vive a falar A crítica Querendo esnovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos redimir Você não samba Mas tem que aplaudir o samba Mas tem que aplaudir o samba Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazende tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar O samba se refez Podemos nos redimir Podendo sorrir outra vez Esse samba É eterno delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria O seu hábito natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vive a falar A critica Querendo esnovar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Fronteira não há Pra nos redimir Você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que vive a falar